O presidente Jair Bolsonaro segue em isolamento no Palácio da Alvorada, onde mantém uma rotina de trabalho à distância. Vamos então agora conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz. Ele está em frente à residência oficial. Oi Glauco, bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. Na tradicional live desta quinta-feira nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que se sente muito bem. Ele esta semana testou novamente para o Covid, o resultado deu positivo, mas ele segue aqui no Palácio da Alvorada sem sintomas. Daqui a pouco, às 10 horas, ele participa por videoconferência de uma solenidade comemorativa relativa aos 92 anos da Polícia Rodoviária Federal. E ontem nesta live, na quinta-feira, ele parabenizou a PRF, já que ontem foi o Dia Nacional do Policial Rodoviário Federal. E nesta mesma live, ele citou exemplos de trabalho desempenhados pela corporação. O presidente citou as apreensões somente feitas ontem. Foram 1.200 quilos de maconha em Mato Grosso do Sul, 127 quilos de pasta base de cocaína no Paraná e 66 mil comprimidos de anfetamina da Bahia. Em junho e julho, segundo Jair Bolsonaro, triplicou a apreensão de drogas pela PRF em comparação ao mesmo período do ano passado. O presidente também disse que, em novembro, ele dará posse a 600 novos policiais rodoviários federais que participam atualmente de curso de formação em Santa Catarina. O presidente também disse que, o presidente também participa, também mais tarde, de duas reuniões. Primeiro, a primeira agenda é com o ministro da Casa, ministro Bento Albuquerque, que é de Minas e Energia, e Jorge Oliveira, que é da Secretaria-Geral, essas duas reuniões aí por videoconferência. Primeiro, a primeira agenda é com o ministro da Casa, ministro Bento Albuquerque, que é da Secretaria-Geral,